Eu sou estagiário da IBC desde setembro do ano passado, sou estudante de comunicação social com habilitação em audiovisual na UNB. Estagiar aqui pra mim é uma oportunidade única de estar em contato com uma grande empresa de comunicação. O dia a dia, o trabalho de uma TV, de uma empresa de comunicação, trabalho especificamente na TVNBR, no núcleo de programação, fazendo captação de programas de terceiros, contato com produtoras, gerando propriamente a grade de programação, que pra mim é uma experiência única e altamente recompensadora.